Gente, chegamos na torre de Lassi Eu acho que é assim que se fala Esse nome, Lassi Em português seria Lassi, né Em inglês Lassi, não sei Vamos Vamos descobrir o que tem que fazer aqui A cena do crime, né, que o Máscara Negra morreu Vamos tentar desmentar quem foi que matou O Máscara Negra, né Eu sempre gostei de histórias policiais Já assisti muitas histórias policiais Na televisão, na TV a cabo É interessante ver A reconstrução de crimes, coisas desse tipo E que no Batman é a segunda vez Se nós vamos fazer isso, é reconstituir um crime É reconstituir um crime Vamos começar a procurar as evidências A primeira, essa aqui Escaneando Identidade da vítima Bom, vamos procurar mais Outra evidência Agora vamos analisar essa outra evidência aqui A criação de espalha é o resultado do malotov Cocktail Colocado Para vocês verem É o resultado do malotov É o resultado do malotov Isso vai dar uma evidência Isso vai destruir evidências, né Vamos se planear aqui de novo A trajetória do palco sugere que o pesquisador poderia ser alguém da altura do Penguinho. Mas os pedidos no chão sugerem que a vítima foi morta por alguém que se levou em uma chave. Vamos fazer outra análise da mulher. Vamos ver. Aqui é um alto pra ela. Projeto foi lançar esse plano, tá aqui na posição. Aqui é alguém no chão, que atirou. Vamos ver aqui. Outra análise. O Penguinho estava realmente aqui, ó. O Penguinho estava na sala, mas esse príncipe provou que ele estava aqui depois que as murders foram cometidas. Se ele não matou a Mascaroneia, quem foi? A única coisa que eu sei por certeza é que o pesquisador de Tiffany estava ficando no chão. Mas por que? Pronto. Vamos agora... Vamos investigar aqui o chão, que é onde o assassino da Tiffany estava em alta água. Vamos ver se achando alguma coisa. O que é o chão de chão dela. Quem o atingiu a Tiffany estava se levando ao pé. Além disso as vítimas, há dois outros pessoas na sala. A chão de Tiffany e a quem foi levando a chão. A locatão por que a vítima jovem foi preso pode me dizer mais. E agora analisou a outra evidência. O DNA agora não se tornou a vítimas. Você não está fazendo isso. A luta foi derrubada quando alguém começou a escutar. Não é claro se o luta era. Poderia ter sido uma de elas. Eu deveria revivir as evidências para ver se posso aprender mais sobre o intruder ou o escutar. Vamos rever aqui as evidências, a reconstituição. Vamos ver se encontram mais evidências. Está aqui a evidência achada. Está aqui a evidência. Cadê? Estou tentando marcar aqui, mas não estou conseguindo. Esse aqui não é a evidência? Está aqui, olha. Estudou um estagiário com uma cabeça azul. Essa camada de fabrica pode ajudar a identificar o intruder. Mas eu ainda não posso identificar o escutar dos homens. Há uma área de impacto que eu não sei para ver. Vamos procurar mais evidências. Aqui tem mais uma evidência. A reconstituição do prêmio. Esse DNA é daquela mulher. O nível de oxidação sugere que ela está aqui há vários dias. Se eu revivir a evidência, eu posso saber o que ela estava fazendo quando ela foi atacada. O homo aqui está com a última evidência. Ela está mandando uma mensagem para o que chamava The Joker, Coringa. Mas é o que matou a Mascara Negra, mas foi há alguns dias atrás. Mas só que o Byrnes teve uma ameaça na noite anterior. Nessa posição, porém, assumiu o lugar do Mascara Negra. Então, o Byrnes vai consultar o DNA. Acho que também deveria ter o Brasil. Então, o Byrnes vai consultar o DNA. Acho que também deveria ter o Brasil. Então, não sei se eles vão mudar. Quanto de dados nesse canal do DNA? O que eu acho que seria para infiltrar o Departamento de Política de Gotham. Então, é onde eu vou. Senhor, você vai precisar de pesquisar os seus servos. Se você insistir em fazer algo tão louco, você vai precisar de uma arma não letal. Eu recomendo vir aqui para pegar sua concussão, Detonator. Não é uma boa ideia. Então, vamos ter que voltar para a caverna dele. Oh, um guarda aqui com escudo, gente. Vamos aprender a lutar contra quem usa escudo. Bola xx. Aqui dá um grunge, tem que dar um vidro lá no chão. Eu perdi a oportunidade. Pronto. Agora vamos voltar para a caverna do Byrnes. Gente, obrigado por assistir. E espero vocês no próximo vídeo. Espero que você comente e que você curta o vídeo. No próximo vídeo. 8-2. Come in, 8-2. Dispatch, Delta-4-4. Can você ac правильно dar o Delta-8-2? Tchau, tchau. Tchau, tchau.